Vamos estourar os burros aqui. Então, casicão novo. Função é matar burro. Em jogo, hein? Pra vocês. Eu não me lembro mais ou menos como é que funciona muito o casico, não. Já vou ser bem sincero o que vocês tem antes que eu não joguei com esse boneco. Mas, se eu não me engano... Ah, tá. É isso mesmo. Se eu não me engano, eu tinha que upar as skills com o tempo, né? Então, vamos com o tempo aqui. Vai daqui, ô Yoni, de bosta. Talvez é que eu tô jogando com a galera. Tô jogando com a galera. Você não sabe quem é o pai. Casico não começa nas pedras, não. Começa? Se eu não me engano, ele não começa nas pedras, cara. Se eu não me engano, ele começa no red. Por causa que você pega isolado. Mas, como aqui é só teste mesmo, tem antes que eu não joguei com ele, não tem problema. Cara. Acho que dá pra gancar essa Lux, porque a lane vai voltar, olha lá. Ficou no meio a lane. Mudou. Tá, flechou, flechou. Flechou, tá bom. Viadão. Oxi, folgado do caralho. Alex tá aqui. Eu vou perder aqui se eu enfrentar. O mais forte que eu esteja aqui pra me enfrentar esses dois juntos... Beleza. O cara ficou com medo. Não entendi isso, não. Palanques ali, eles ganhavam muito fácil. Normalmente eu não farmaria esse lobo aqui não, tá? Principalmente tanto Kha'Zix. Mas, você viu que o pulo não tá automático nos lobos? Que estranho, né? Vamos saber. Porque tá automático pra frente. Isso é vantagem. Dá pra mudar as opções, tá? Mas... É bom pra fugir isso aí. É ruim pra dar kill, mas é bom pra fugir. Faz mais vídeos de vlog de viagem. Cara, tá rolando os vídeos ainda de vlog de viagem, cara. Falando nisso, eu vou até trazer pro canal principal... O vlog que eu fui na Riot Games. Vocês não devem ter assistido, né? Porque não tá no canal principal. Eu fui na Riot Games, não. Eu fui no estádio de LOL da Coreia, cara. Mas é muito legal lá, é muito legal. Tá lá no outro canal. Tá saindo ainda. Acho que tá acabando os vídeos da Coreia. Agora tá indo pro Japão. Deixa eu parar esse aqui que eu ganho aí. Vira. Ai, morri. Morri. O problema é que eu não tinha nem o que fazer, né, cara? Eu podia ter flechado o Zed, talvez? Não sei, cara. Não sei se tava. Não esclarece. Libera forte, né, cara? Muito chato, cura muito. Nessa situação aqui, se bobear... Ah, eu vou ter que fazer corta-cura. Será direto? Corta-cura tem que... O quarto da build. É porque Dractar é muito forte no Kha'Vix, cara. Onde aí, cara? O que você tá fazendo? Vai, Solane, vai. Não com o EZ, né? Não com o EZ, né? Como assim, EZ? Perdi agora. Bom dia, bom dia. Esse energético não tá puro, né? Ninguém tá puro, velho. Ninguém tá puro. Se não foi Deca, foi Testex. Se não foi Dratestom. Se eu tomei, eu fico quieto. Não falo pra ninguém. Questão de ética. Não falo onde apliquei. Então me diga, GH. Me diga, espelho meu. Se tem alguém no mundo mais... ... ... O pior de tudo é a cara de pau dele de querer piscar ainda. Por que ele piscou? Alguém pode me explicar? Ele achou que ele não ia morrer por esse vó ali. Irmão do céu. Vou matar também. Tá doido. Ai, doidão. Matar o Caioz também, esse bobe. Forte demais o vó ali, cara. Na moral. Olha o tanto que ele curou. E... Ó, tá doendo minha pancada. Já tá doendo. Fique de graça pra ele ver aí o que vai acontecer com ele. Cara, eu não consigo gostar dessa maquineta, velho, ainda. Mesmo depois dela buffada, vocês falando que já subiu a atualização. Acho ela muito fraca, meu irmão. O aralto antigo pra mim era melhor do que ela, na moral. Não consigo gostar, cara. A compensação é que o outro aralto da bolinha é um roubo, né? Vai. Pô, sabe o que que é foda? Que eu acho que no... Na força que o vó ali atual tá ali, se eu for lá, a gente morre eu e o Yone pra ele. Eu vou lá ajudar? Tem um jogo ainda que eu tenho que salvar, né? E eu não quero só deixar o Yone ficar morrendo pra ele. Também que ele foi dar uma de ousadinho, né? Eu gosto também. Foi dar uma de ousadinho, entrou debaixo da torre e o Yone deu a lé nele. Ficou lá, trolando. Mamou. Mamou! Não vou esperar isso. Mas eu vou. Moralto antigo, garantiato. Pois é. Ficou mais o Moralto antigo, muito mais. Nada de vida, mas eu tô sem ult. Se eu for. Hum, tomei da Alex. Sabia que sem ult ia ser um problema, mas tudo bem. Ok. Se eu não me engano, eu vou pro pulo, não é isso? Pra ter dois pulos, quando eu killar o cara, pular de novo, não é isso? Não lembro, cara. Não lembro da skill do Kha'Zix de Creighton, mas eu acho que é isso mesmo. Cadê os monos Kha'Zix aí? É isso mesmo. Tem que trocar ali e pegar esse negócio, porque eu tô de assassino agora, e aí o gank é muito importante. Ah, para com isso. Caralho, a Alex tá me matando. Essa Alex é muito sniper, cara. Vai te tomar no cu, que Alex boa. Vai tomar no cu. Que ódio, cara. Vai tomar no Forbes com essa Alex. Toda hora, cara. Ela me trava no lugar e me utiliza essa buceta. Inferno do caralho. Olha! Solano Voic. E aí é outro skin. Esse moleque é bom. Não precisa de maphag, não. Como é que chama? Sniperhag lá. Ah, Aime. Aime Bot. Meu irmão, do céu. O estilo do jogo do Kha'Zix não é meu estilo de jogo, cara. Não tem jeito. Esse trem de ser covarde, de entrar por trás e tal, não é meu estilo, cara. Sabe quem gosta de fazer isso? É jogador de Catarina. Jogador de negócio que gosta de fazer isso. Aqui é ruim para nós, hein? Aqui é ruim para nós, hein? Aqui o jogo é ruim para nós. Aqui o jogo é ruim para nós. Ó, aí o Kha'Zix tem que fazer assim, ó. Ele vai lá, vê a Caitlyn lá em cima. Aí ele dá a volta aqui e vai atrás da Caitlyn. Ah, puta que pariu. Aqui. É isso aqui que o jogador de Kha'Zix faz, ó. Que jogo de covarde, filha da puta, cara. Olha como que o jogador de Kha'Zix tem que ser otário. Olha lá, vai lá, pula a moita e vai na Lanx, sacou? Aí ele larga o vole. Vai atrás do Zed. Ah, filha da puta. Achei que eu ia conseguir zonear antes de morrer. Ai, se eu zonei, eu matei ele, hein? Não consigo jogar desse jeito, cara. É muita coisa de covarde. Entrar por trás é bom, que isso, meu Deus. Que isso, cara. Blusinho broxa que eu fiz ali. Zed foi mais covarde. É o outro jogador covarde é o jogador de Zed. Jogador de cuzão também. Dois estilos de covarde. Não consigo gostar de jogar de assassino por isso. Não dá, não dá. Obrigado. Obrigado. Obrigado por tancar pra mim. Mas o Dan tá bolado, não tá? Do cazique. O que vocês acharam? Tô achando o dano dele bolado, hein? Forte pra caramba. É porque já era forte. Aí ficou mais forte, né? Isso é que é foda. Não dá nem pra você falar, não... Cazique agora tá... Não. Nunca ficou fraco. Eles só falaram assim, ah, por que não deixar ele um pouco mais forte, né? Será que eu salvo o Baron? Acho que não, hein? Mas o Vol tá lá embaixo. Nós tá aqui, hein? Nós tem... Nós briga aqui, hein? Opa, opa. Opa! Você tá três vezes tentando pular e não consegui. Que ódio. Tinha que eu morrer ali. Ai, deu ruim. Ó, ó o estilo de covarde. Ó o estilo de covarde, ó. Meu Deus! Jogo de babaca, filha da puta. Ó, ó o estilo de covarde de covarde de covarde de covarde. Eu não esperarei isso. Consume e adapte. E agora? Você upa o Uchi? Ou você upa o... Acho que é o Uchi, né? É porque a segunda era muito boa, mas é pra Kha'Zix Conqueror, eu acho. Pra Kha'Zix que aguenta de briga. Pra Kha'Zix que covardão, igual esse aqui. De raio e tal. Acho que é a terceira mesmo. Ixi, vai ter que entrar nessa briga aqui pelo jeito. Nossa, mas aí deu ruim. Mas aí a covardia é no galho. É galho. Olha o cara, olha o cara. Olha o cara dando de maluco comigo aqui. Quase que eu morro aqui. É o meu último, meu próximo item. Agora eu começo a virar um Kha'Zix babaca do caralho. Porque aí os caras não me stunam mais, não me param mais. Ah, vocês vão ficar de quatro aí. É isso. Fica sozinho aí, fica sozinho aí pra saber o que acontece com você. Fica sozinho aí pra saber. Socorro! Eles foram covardes. O Ione é maluco. Gostei. É maluco. Vai, maluco. Vai, maluco. Soltam muito pelo menos. Retiro o que eu disse. Retiro o que eu disse. Kha'Zix e Rengar odeio. O Rengar é um pouco menos covarde que o Kha'Zix, saca? Eu concordo. Eu sinto que o gatinho é mais parrudão. Vem pra porrada, porra. Agora o Kha'Zix não. Ficou sozinho já era. É assim, tem que ser assim. Eu quero pegar a Leona sozinho pra testar o quanto eu demoro pra estourar ela, sacou? Eu vi que o Vole não é fácil estourar. Vocês já viram ali, né? Eu tentei pegar ele sozinho ali, na frente. Só que ele já tá... Fodas. O Vole ainda tá... Não é pra estourar esse boneco. O Kha'Zix não é pra estourar esse boneco. Mas ainda assim, eu acho que eu solo ele. Deixa eu ver. Vou testar agora. Aproveitar que ele tá aqui, ó. Tô no WhatsApp. Ó, o dano que eu dou é esse aí. É, não sei se eu solo não. Aquele dano ali, velho. Eu tenho que dar uns quatro porradas. O problema é que ele vai se curando enquanto eu vou voltando com o DAL pra bater. Não sei se eu solo, pra falar a verdade, não. É legal jogar de Kha'Zix também, pra você aprender a trabalhar a tela, cara. Tadinha daqui. Tadinha daqui, né, cara? Larga ela sozinha. Ela só fica assim. Não, por favor, não me mata. Não me mata. Larga ela sozinha, cara. Ó, viu o baratão voando. Larga ela sozinha. O Zag espetou minha vontade de jogar de Kha'Zix. Invisível com a U.T. é a maior ativa da que tá. Exato, exato. Verdade. Muito melhor a U.T. mesmo. O P.A.U.T. aqui na situação. Olha aqui. Descendo, tô descendo, tô descendo. Entra aqui, eu entro junto, velho. Filha da puta. Vou dar B, pegar o quebra-escudo e entrar na briga lá com o quebra-escudo. E aí eu já estourar o Alex também. E aí eu já estourar o quebra-escudo e entrar na briga lá com o quebra-escudo. A Caitlyn em choque. Ah, sai, velho. Sai, velho. Essa aqui eu queria testar se eu matava ela, tá? Pra te falar a verdade. Eu vou fazer esse teste agora. Não é a melhor jogada não, de longe, tá? Tem ancião, deveria ter lado, mas eu quero ver o quanto eu dou de dano nela. Um tanquezão assim, bolado, igual a Leona. E aí, galera, o que vocês acham? O que vocês acharam? Tem smite, viu? Já tá fazendo equipes. Se eu tivesse usando o Dractar e etc, o raio e tal, talvez eu até conseguisse matar. Mas eu acho que eu não mato ela, assim, se não for muito específico. Se for uma Leona muito maluca, que estiver sozinha ou ela sobrar sozinha e tal. O que é o Baron? Bom dano aí, o dono Baron, hein? Só que o Baron tá forte, hein, cara? Ô, Baron que tá forte do capeta. Me batei, me batei, me batei. Filão da puta. Que boneca que tá forte esse Baron novo, cara? Ah, nerpa mais, nerpa mais esse Baron novo. Vai tomar no banho. Ô, Zed, ô, Zed, ô, Zed. Ai! 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 O problema é que o Baron não faz jus à força que ele tá, sacou? Porque o bicho bosta que é o Baron, saca? Nesse meta novo. Esse dinossauro de merda que serve pra nada. Mas... Ele tá forte demais pra ser ruim desse jeito. Ele tinha que acabar o jogo, então. Se fez o Baron, acabou o jogo. O turret está sob ataca. Será que o ancião mata essa Luxe pulando direto? Acho que não, hein, cara? O T-Rex conta como se ele tivesse solo? Muitas dúvidas, muitas dúvidas. Ah, Caitlyn. Ah, Caitlyn morreu. Eu ainda errei o combo, cara. Senão eu tinha morrido mais rápido. Porra! É. Não dá pra brincar com o Volibear, não, né, cara? Não dá pra brincar com o Volibear. Não tem jeito. Não tem como. Não tem como. Que bonecão. Tô testando, cara. Tem que testar. Onde é o Zed? Achei você, Zedão! Ah, achou que ia fugir, né? Aí, pertinho. O Volibear. Caceta, minha vida. Tô de raio. Eu mato aquela Luxe. Eu me mato, mas eu mato a Luxe. O que vocês acham? Que vontade, que vontade, cara. Entra na minha frente aí, Zé, por favor. Obrigado. Caralho, olha o Zed puto comigo. Olha o Zed puto comigo. Tá maluco? Só pode. Passando o meu time inteiro. Ele falou, não. Ai, morreu. Ih, morreu também. Ih, morreu também. Ai, não vai morrer porque flechou. Babaca. Babaca, babaca. Acabou, filho. É o Kha'Zix, meu amigo. Brinca com ele, não. O bicho é forte demais no final de jogo. Você tá doido. Nem brinca. Só vai. Lop, lop, lop. Cada lapada é um Flespe. Baratão no final de jogo. Verão. O que é o Kha'Zix? O que é o Kha'Zix? O Kha'Zix? O Kha'Zix? O Kha'Zix? O Kha'Zix? O Kha'Zix? Entendi. O nome do boneco é o quê? Volibert. Ah, nossa. Falei. Entendi, agora entendi. Roubei a skin da galera Roubei a skin da galera 49k de dano É dano E a Zuna Essa tempestade crescente Não sei se tá valendo a pena 44 Não tem nada melhor também pra colocar Ele fica muito forte no late game Até lá Interessante Galho Troll Repórter